Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa semana e hoje eu estou gravando Feminíssima com Chiara Concept que é essa jardineira maravilhosa em pelica olhem que linda, gente, a jardineira está de volta seja em jeans, em pelica, outros tecidos ela está super em alta e essa bolsa super luxuosa do Pedro Toigo que é uma bolsa toda estruturadinha eu sou apaixonada por ela e hoje o programa está imperdível como vocês podem ver eu estou aqui na sala da Trussard, da Karsten e essa sala aqui é dedicada só a essa marca que a gente ama tanto e que tem tanta sofisticação e eu vou mostrar para vocês muita coisa legal direto dessa sala e não esqueçam, a Karsten está com um mega bazar de aniversário em setembro, aqui na Nilo Peçanha passando o viaduto da Carlos Gomes quem vem do Iguatemi, à direita com estacionamento e produtos maravilhosos vocês vão continuar revendo o nosso estilo próprio nós estamos, não começamos ainda a gravação da segunda temporada porque nós estamos montando um estúdio muito bacana para começar a fazer as gravações e eu tenho certeza que vocês vão adorar não saiam daí porque o programa está recém começando e aí Obrigado.